Poderoso Deus de Israel Glória a Deus Poderoso Deus Rei da Glória No livro de São Lucas, capítulo 10, no verso 25 Glória a Deus 10 de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 Glória a Deus O título da palavra é Santo, Santo Deus Glória a Deus Rei da Glória Santo é o Senhor Se todos encontraram Vamos ler com a ajuda de Deus E a guia do seu bom Espírito Amém Glória a Deus E eis que Se levantou Um certo doutor da lei Santo Deus de Israel Dizendo Mestre Que farei para herdar a vida eterna E ele lhe disse Que está escrito na lei Como leis E respondendo ele Amarás ao Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todas as tuas forças E de todo o teu entendimento Ao teu próximo Como a ti mesmo Disse-lhe Respondeste bem Fazer isto e verás Ele porém Querendo justificasse A si mesmo Disse a Jesus E quem é O meu próximo E respondendo Jesus Diz Descia o homem De Jerusalém Para Jericó E caiu Nas mãos Dos salteadores Os quais O despojaram E espancando Se retiraram Deixando Meio morto E E ocasionamente Descia Pelo mesmo Caminho Um certo Sacerdote E vendo Passou De largo E de igual modo Também Um levita Chegando Aquele lugar E vendo Passou De largo Mas Um samaritano Que ia De viagem Chegou A pé Dele E vendo Moveu-se De íntima Compaixão E aproximando-se Atou-lhe As feridas Deitando-lhe Azeite E vinho E pondo-o Sobre a sua Calvadura Levou-o Para uma Estalagem E cuidou Dele E partindo A outro dia Tirou Dois Dinheiro E deu-os E deu-os Ao hospedeiro E disse-lhe Cuida dele E tudo o que Demais Gastares Eu Topagarei Quando voltar Qual Pois Destes Três Te parece Que foi O próximo Daquele Que caiu Nas mãos Dos salteadores E disse O que usou De misericórdia Para com ele Disse Pois Jesus Vai E faze Da mesma Maneira Até aqui Amados irmãos Amém 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 Deus manda Essa palavra Santo Deus De Israel Para todos nós Nesta noite Rei da glória Uma palavra Santo Deus Onde esse Deus Maravilhoso Hoje Rei da glória Vai alegrar Nossos corações Alegrar Nossas almas Santo Deus De Israel Naquele tempo No tempo Da lei Se levantou Esse doutor Da lei Santo Deus De Israel Mas o nosso Senhor Jesus Santo Deus Rei da glória A sabedoria Todo poder Toda glória Todo entendimento Santo Deus De Israel Estava Estava com o Senhor Estava com o Senhor Jesus E chegou Aquele doutor Da lei Rei da glória Santo Deus E lhe perguntou Senhor Que farei Para herdar Santo Deus De Israel Os céus Os céus Santo Deus Honrai teu pai Tua mãe Amais a Deus Sobre todas as coisas De todo teu coração De todo teu entendimento De toda das tuas forças Que assim farás bem Santo Deus Diz Israel Santo Deus E serás com teu próximo Como a si mesmo E ele perguntou Ao Senhor Jesus Quem é o meu próximo Querendo se justificar Santo Deus Diz Israel Rei da glória E Deus Santo Deus Deu a sabedoria Rei da glória Para o nosso Senhor Jesus Andar na terra Com ela Todo poder Toda glória Todo entendimento E ele usou Amados irmãos Essa passagem Essa parábola Do bom samaritano E explicou E falou Para esse doutor da lei Existia um homem Que vinha de Jerusalém Santo Deus Para Jericó E no meio do caminho Santo Deus Diz Israel Rei da glória Os salteadores Rei da glória O agrediram O espancaram Santo Deus Rei da glória E deixaram ele Meio que morto Santo Deus Mas ali foi passando Um sacerdote Santo Deus Diz Israel Rei da glória E quando viu Aquele homem Enfermo Jogado no chão Rei da glória Parecendo que não tinha Mais vida Passou de largo Santo Deus Diz Israel Fez que não viu Rei da glória E da mesma forma Amados irmãos Ia passando Ia passando E passando levita Rei da glória Ferido Ferido Santo Deus Cabisbaixo E já se prontificou E já se prontificou Rei da glória Desse mundo O espírito Terrível Desse mundo Rei da glória Que muitas das vezes Santo Deus Santo Deus Diz Israel Diz Israel Azeite espiritual Do céu Santo Deus Rei da glória Hoje por a força Dessa palavra Santo Deus As tuas feridas Serão curadas Nesta noite Santo Deus Diz Rei da glória A tristeza Santo Deus Diz Israel Hoje Santo Deus Diz Por a força Dessa palavra Santo Deus Hoje você vai dar Um glória Diferente Na presença De Deus Porque as tuas feridas Santo Deus Diz Israel Se passaram Muitos Ao teu largo Se passaram Muitos levitas Passaram Muitos sacerdotes E não te enxergaram Mas hoje Pela força Dessa palavra Hoje Deus Te fala Você não está Esquecido Meu cérebro Você não está Esquecido Da minha serva Hoje Por a força Dessa palavra Eu te vejo Todo dia Eu te enxergo Do meu trono Da minha glória Eu te vejo Todo dia Eu sempre estou Ao teu lado Eu vou sempre Dar essa força Essa alegria Santo Deus Diz Israel Eu vou te dar Essa reina Glória Esse remédio Espiritual Do céu Nesta noite Pra curar Tuas feridas Santo Deus Pra amenizar O fardo pesado Que está Nas tuas costas Hoje Por a força Dessa palavra Esse bom Samaritano Entrou por essa Salinha do amor Nesta noite E vai te dar Força Vai te dar Alegria Vai te dar Saúde Vai Santo Deus Diz Israel Vai encher teu Coração De alegria Nesta noite Santo Deus Diz Israel E ali E ali E ali estava Amados irmãos Aquele homem Jogado No chão Todo Ensanguentado Todo Machucado Todo Agredido Por aqueles Salteadores Do deserto Ali Amados Irmãos Se passaram O sacerdote Não 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 lhe deu Santo Deus Essa ajuda Passou Levita Não lhe deu Essa ajuda Mas passou Esse bom Samaritano Já foi colocando Santo Deus Diz Vendo as ataduras Das suas feridas Com azeite Com vinho Com aquela presença Porque muitas Das vezes Nós estamos Na nossa casa Estamos Muitas das vezes No nosso trabalho Mas parece Que nós estamos Só Parece que você Está só Não passa Ninguém Para te cumprimentar Muitas das vezes Tu está Na tua casa No teu trabalho Santo Deus Diz Às vezes Tu pede Senhor Eu estou Necessitando De uma visita Eu estou Necessitando De um abraço De uma oração Ô Senhor Tanto sacerdote Que passa Tanto os levita Que passa Tanta gente Que passa E não me enxerga Mas hoje Pela força Dessa palavra Deus te fala Hoje eu estou Te enxergando Hoje eu estou Te visitando Hoje Santo Deus Diz Eu estou colocando Uma Santo Deus Diz Uma atadura Na tua ferida Eu estou colocando Um azeite Eu estou colocando Santo Deus Força do céu E saúde E alegria Na tua alma Porque Santo Deus Diz Israel As tuas feridas Hoje vão Cessar Santo Deus A tua enfermidade Hoje Muitas das vezes Vai amenizar O teu fardo Hoje vai ter que Santo Deus Diz Baixar Porque está pesado A tua família Hoje Deus Hoje Deus A salinha do amor Vai rejuvilecer Vai rejuvilecer Vai rejuvilecer A boca Vai entrar Vai entrar Vai entrar no teu coração E tu vai me glorificar E tu vai me exaltar E tu vai se sentir bem Na minha presença Nesta noite Porque Santo Deus Diz Israel Esses salteadores Santo Deus Diz Muitas das vezes Esses sacerdotes Esses levitas Que passam Portigo Santo Deus Passa por Lago de ti Passa por Lago de ti E não te enxerga E não te vê Santo Deus Diz Hoje Essa palavra Vai entrar Dentro do teu lar Nesta noite Esse bom samaritano Já está aí No teu lar Já entrou aí Dentro do teu coração Já entrou aí Dentro da tua mente Já está vadiando Na tua corrente sanguínea Hoje tu já Pode dar um glória Na minha presença Hoje tu já Pode dizer Santo Deus Eu já estou me sentindo Melhor Senhor Hoje Santo Deus Diz Hoje Tomado por Deus Nesta noite Esse bom samaritano Hoje te fala Meu servo Minha serva Eu te amo Meu servo Minha serva Eu te quero Nesse caminho Não tem tristeza Não baixa essa cabeça Santo Deus Diz Rei da glória Suporta Esse fardo Porque por essa palavra Eu vou amenizar O peso dele Santo Deus Diz Muitas das vezes Santo Deus Diz Tu está impedindo Na minha presença Pedindo e batendo Na porta Na minha misericórdia Senhor Alegre a minha alma Porque muitas das vezes Eu estou feituana Atribulada de espírito Atribulada de alma Santo Deus Cumpre na minha vida Santo Deus Santo Deus Rei da glória Tira muitas das vezes Esse peso Das minhas costas Mas Deus Hoje te fala Se esse peso Está nas tuas costas É porque Abaixo de ti Tem muitos Que necessitam De ti Precisa Precisa muito Precisa muito Da tua palavra Que sai na tua boca Movida Com meu espírito Santo Deus Precisa do teu glória Precisa da oração Que sai na tua boca Precisa da tua alegria Precisa muitas das vezes Santo Deus Diz Reignore mais de ti Santo Deus Do que você precisa dele Ou dela Mas hoje Por a força dessa palavra Esse peso Vai amenizar Nas tuas costas Porque abaixo de ti Tem muitos E muitas Que precisa Do teu glória Precisa da tua alegria Por isso Que esse fardo Que está pesado Nas tuas costas Mas por essa palavra Dá um glória Servo de Deus Dá um glória Servo de Deus Esse fardo Vai ficar leve Nas tuas costas Essas feridas Vão Santo Deus Vão ser curadas Santo Deus Diz Aqui está um estalagem Santo Deus Diz Eu estou colocando Hoje o azeite Na tua ferida Eu estou colocando Um remédio espiritual Para você andar Com mais força Com mais determinação Com mais guia Com mais luz Com mais perseverança Na minha presença E ali Amados irmãos Santo Deus Diz Daquele bom samaritano Foi colocando Aquele azeite Foi colocando Aquele remédio Nas suas feridas Colocou-lo Na sua calvadura E levou ele Para aquela estalagem Santo Deus Ali ficou com ele E no próximo dia Seguiu viagem E falou Para aquele Santo Deus Para aquele Alteleiro Disse Olha Está aqui Dois dinheiro Santo Deus Diz a ele Eu vou Mas volto Se precisar De mais alguma coisa Na volta Eu te pagarei Cuida dele Santo Deus Diz Israel Rei da glória Esse hospedeiro Santo Deus Diz Israel Rei da glória É aquele Que está no teu lado Santo Deus Aquele que é teu amigo Aquele que é teu companheiro Aquele Santo Deus Que vive no teu lado Nas visitas Santo Deus Diz Israel Aquele Santo Deus Diz Israel Rei da glória Santo Deus Que está ali Te ajudando Te dando força Te dando Rei da glória Rei da glória Santo Deus Diz Israel O que muitas das vezes Tu está necessitando Pode ser o teu pai Pode ser o teu irmão Santo Deus Pode ser Santo Deus O teu diácono O teu cooperador O teu ancião Santo Deus A tua mãe O teu pai A tua irmã O teu sobrinho Santo Deus Eu tenho colocado Santo Deus Diz Israel Do teu lado Um anjo Para ir te ajudando Para te dando força Porque movido Pela minha vontade Movido Pelo meu amor Movido Pela Santo Deus Pela minha presença Eu tenho preparado Que tem que ter cuidado Desses dias Rei da glória Esse Santo Deus É o hoteleiro Esse é o que está Te ajudando Porque aquele Bom samaritano Foi E no outro dia Voltou Com certeza Santo Deus Diz Israel Não está escrito Na palavra Mas cremos De alma Que aquele Homem Que estava Ferido Que aquele Homem Que estava Santo Deus Todo Enseguentado Todo Santo Deus Diz Israel Enfermo Santo Deus Quando aquele Bom samaritano Voltou Ele já Estava curado Hoje Por essa Palavra Santo Deus Diz Israel Deus te fala Na minha volta Santo Deus Diz Israel No dia Santo Deus Que eu vim De rei da glória Numa nuvem De glória Santo Deus Diz Israel Você vai Estar curado Você vai Estar pronto Vai estar Pronta Santo Deus Para vir Por rei Na minha glória Santo Deus Eu venho Buscar a minha igreja Eu venho Buscar esse povo Que me serve De um puro e sincero Coração Um povo Que me serve De espírito De verdade Santo Deus Esse samaritano Vai colocando Até lá Um azeite Na tua ferida Que é a alegria Santo Deus O ânimo O amor A misericórdia A força A alegria Hoje recebe Na tua alma Santo Deus Diz Israel Essa alegria Que tu precisa Nesta noite Recebe Na tua alma No teu coração Na tua mente Santo Deus Esse azeite Do céu Nesta noite Esse amor Desse bom samaritano Esse amor Santo Deus E a misericórdia Desse teu bom amigo Que é o Senhor Jesus Na tua vida Ele sim É o nosso bom samaritano Que tem nos ajudado Que tem nos dado força Que tem Que tem sido com nós Nos nossos Santo Deus Nas nossas muitas das vezes Dificuldades Nas nossas horas difíceis Hoje por a força Dessa palavra Hoje tu tem recebido Do céu Nesta noite O azeite celestial Que a tua alma precisa Tem como dar um glória Nesta noite Tem como dizer Santo Deus Diz Israel Que esse Deus Santo Deus Diz Israel Ele está na tua vida Sempre Sempre ele esteve Sempre vai estará E sempre vai Rei da glória Ser com os teus Na tua casa Na tua família No teu trabalho Dá um glória Homem de Deus Nessa noite Dá um glória Mulher de Deus Nessa noite Porque esse bom samaritano Santo Deus Diz Israel Diz Israel Que está nessa estalagem Que trouxe você Irmão Você irmão Pra essa estalagem E que está Santo Deus Pronto e Prontificado Sempre a te dar Esse azeite celestial Esse remédio Essa alegria Esse amor Pra te Te ajudando Hoje ele está No meio de nós Hoje Santo Deus Diz Israel Ele veio Com poder e glória Com alegria Santo Deus Diz Israel Dá força A força que nós precisávamos Nesta noite Recebe do céu A alegria A força O azeite do céu Na tua vida No teu coração Na tua alma Nesta noite Dá um glória Na presença de Deus Porque esse bom samaritano Santo Deus Diz Israel Hoje Já curou As nossas feridas Hoje Nós já estamos Rei da glória Libertos Pra nós Rei da glória Dá glória E se vir Esse maravilhoso Deus Santo Deus Diz Israel E ali Amados irmãos Aquele doutor Da lei Aquele Santo Deus Que ouviu Rei da glória Esse exemplo De vida Essa parábola Santo Deus Diz Israel E Deus falou pra ele Santo Deus Diz Israel Fazer ele assim E assim fará bem Na tua vida Dessa forma Que Deus quer Que nós façamos Nesta terra Não vamos esperar Santo Deus Diz Israel Que o nosso irmão Que a nossa irmã Santo Deus Diz Israel Rei da glória Venha Santo Deus Perecer nesta terra Se tu vai passando Em algum lugar Se tu vai passando Em alguma família Se tu vai passando Em alguma casa Se tu vai passando Em algum lugar E Santo Deus E tu vê aquele teu irmão E tu vê aquela tua irmã Santo Deus Necessitada Precisando Santo Deus Diz Ora Deus Pede a guia Do nosso Deus Pede Porque o nosso Deus Ele é dono do ouro E o dono da prata Ele prepara tudo Na nossa vida E cremos E cremos de alma Que é aquilo Que muitas das vezes Você não tem Na tua mão Santo Deus Diz Israel Para Santo Deus Rei da glória E lá Suprir a necessidade Do teu irmão Suprir a necessidade Da tua irmã Santo Deus Diz Israel Se tu pedires Santo Deus Como diz a palavra de Deus Se me pedires Se me pedires No nome do Senhor Jesus O nosso Deus fará Na nossa vida Santo Deus Diz Israel Rei da glória Se você tem esse desejo Rei da glória De fazer a vontade De Deus Santo Deus De suprir a necessidade Santo Deus De levar O azeite celestial De levar Santo Deus Diz Israel A preparação Ora Deus Pede pela misericórdia De Deus Bate na porta Que a porta Abrirá na tua vida Não espera Santo Deus Diz Israel Que o nosso irmão Se abata Que o nosso irmão Santo Deus Se enfraqueça Santo Deus Diz Israel Como Deus Dá de falar Nesta noite Amados irmãos Tantos e tantos Irmãos nossos Tantas e tantas Irmãs nossas Que precisam Da nossa oração Precisam Da nossa visita Precisam Precisa Santo Deus Muitas das vezes Precisa Da nossa saudação Santo Deus Diz Israel E muitas das vezes Rei da glória Se perde Nesse Nesse Montuado De trabalho Muitas das vezes Rei da glória O material Toma Rei da glória A mente De muita gente Toma A mente Santo Deus Diz Israel Para o material E o espiritual Muitas das vezes Fica em necessidade Hoje Deus te fala Por essa palavra Esse doutor da lei Entendeu O caminho Da salvação Hoje Por essa palavra Deus te fala Entenda O caminho Da salvação Temos Que estar 24 horas Em comunhão Com nosso Deus Amando a Deus Sobre todas as coisas E o nosso próximo Como a si mesmo Porque nós Primeiro Amados irmãos Santo Deus Diz Israel Tem que amar O nosso Deus Sobre todas as coisas Como Deus fala Nessa palavra De todo o nosso coração De todo o nosso entendimento De todas as nossas forças Santo Deus Diz Israel E depois Amar o nosso irmão Como a si mesmo O nosso próximo Como a si mesmo Hoje Deus te fala Serve Abre a tua boca Visita Anuncia Vai visitar A tua irmã A tua irmã Faz uma oração Que muitas das vezes De contar obras E Deus Santo Deus Diz Essa joia rara No teu coração Na tua Na tua alma De contar A obra E orar Santo Deus Tem muitos lares Que precisa Da tua oração Precisa Da tua visita Precisa Precisa Da tua presença Naquele lugar Movida pelo Espírito Santo de Deus Vai lá Servo de Deus Vai lá Servo de Deus Faz a vontade De Deus Abre a tua boca Santo Deus Ora naquele lugar Santo Deus Diz Israel Que eu usarei de ti Nessa terra Nessa casa Nessa cidade Nesse país Santo Deus Nesse cinto Santo Deus Nesses vilarejos Ruas Santo Deus Diz Israel Fazendas Cintos Eu sou contigo Nesse lugar Vai lá Anuncia Faz a minha vontade Porque muitos lares Precisam da tua oração Que por a tua oração Eu usarei de ti Naquela casa Naquela família E vou fazer Obras de maravilha Libertar Muitas das vezes Aquele lá Que está em depressão Que está em enfermidade Que está em dificuldade Hoje Por essa palavra Deus nos ensina O caminho do céu Porque é o amor Que Deus tem Santo Deus E que está Rei da glória Depositando nesta noite No nosso coração Vamos colocar em prática Vamos anunciar Vamos levar esse amor Essa misericórdia Santo Deus Essa alegria Nos lares Que precisa Do nosso glória Precisa da nossa oração Precisa da nossa Alegria Precisa da nossa presença Movida pela presença Esse é o Espírito Santo de Deus Esse é o caminho Esse é a direção Esta é a luz Esta Santo Deus Diz É o caminho De nós seguir Rei da glória Alegrando os que se alegra Chorando os que choram Este é Santo Deus Diz É a direção Que devemos tomar Santo Deus Diz Esse bom Samaritano Hoje Te trouxe Para essa instalagem Hoje Esse bom Samaritano Do céu Ele colocou Na tua Asferida O azeite celestial Hoje Nessa Nessa salinha do amor Os lares As famílias Os corações As almas Hoje Deus tem Santo Deus Te diz Nesta noite Vai firme Levanta essa cabeça Faz a minha vontade Santo Deus Diz Dá um passo Na minha presença Busca Bate na porta Porque batendo na porta Ela abrirá Santo Deus Se nós pedir O nosso Deus Nos dará Santo Deus Diz Este Santo Deus Diz É os conselhos Dessa palavra Vai pra tua casa Em paz Santo Deus Diz No término Desse culto Santo Deus Diz Deus já te fala Eu vou fazer Obras e maravilhas No teu lar Na tua família Santo Deus Diz Mas eu preciso Que você Santo Deus Abra essa boca Eu preciso Que você Santo Deus Diz Bata na porta Da minha misericórdia Santo Deus Diz Que esse dom Da oração Hoje vai derramar Dentro dessa salinha Do amor As armas necessárias Que muitos E muitas Santo Deus Tá precisando Nesta noite O azeite celestial Hoje Derrama nessa salinha Do amor Em nome do Senhor Jesus Tem um glória Para dar na presença De Deus Nessa noite Dá um glória E um glória Chama outro glória Uma alegria Chama outra alegria Santo Deus Diz Recebe do céu Recebe do céu Essa alegria No nome do Senhor Jesus Recebe do céu Essa azeite celestial Recebe do céu Essa força Que você precisa Nesta noite Para me servir Que esse espírito De timidez Vá embora Santo Deus Da tua casa Que esse espírito Santo Deus De tristeza Vá embora Que a força Que a alegria Que a perseverança Que a minha presença E de no teu lado Nesta noite Faça morada Glória a Deus Deus é maravilhoso Na nossa vida Amados irmãos Esse bom samaritano Hoje Santo Deus De Israel Deixou Algo diferente Nos nossos corações Nas nossas almas Deixou esses conselhos Para nós seguir E colocar em prática Vai para tua casa em paz Na certeza Viva Que esse Deus Está na tua vida Que esse Deus Santo Deus De Israel Está curando As tuas feridas Que esse Deus Santo Deus De Israel Rei da glória Vai mandar embora Essa depressão Vai mandar embora Santo Deus De Israel Esse desânimo Vai embora Vai mandar embora Essa timidez Santo Deus De Israel Para você me servir Nessa graça santa Outro estimulhado Outro estimulhada A tua ferida Está doendo A tua ferida Está te incomodando Hoje Recebe do alto O azeite celeste Para você Vim me servir Nessa graça santa Faz um passo Na minha presença Pega o teu passaporte Para a vida eterna Que eu serei contigo Até os outros No dia de vida De ti Nessa terra E serei contigo No teu lado Na tua família Na vida dos teus Foi os conselhos Da santa palavra Deus seja louvado Amém 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 Santo Deus De Israel Resta nós agradecer A Deus com oração No nome do Senhor Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Amado Deus Aleluia Glória Glória a Deus Amado Deus Aleluia Altíssimo Deus Bondoso Pai Criador do céu E da terra Em nome de Jesus Cristo Teu filho Pai Volta a tua Amada igreja De joelho curvado Diante da tua presença Glória Ato de amor E reverência A tua santidade divina Pai Te confessando Senhor Que só tu Senhor Tem todo o poder No céu Na terra E dentro Dos nossos corações Senhor Só tu Senhor É dono De toda honra De toda glória De todo louvor Senhor Amém Santo Deus Amém Amém Senhor Por essa reunião Senhor Que foi aberta Em nome do teu filho Amado Jesus